Esse é o ponto da semana passada que eu estava, tem como se fosse uma coisa de chamar cavalo, bicicleta lá em cima, então eu conseguia ver aquele montinho, aquele montinho e o que eu estou indo agora, para variar aqui ó, parece terreno assim, é bem gostoso de subir, tanta parte técnica para ele, tanta parte escala para ele, escala que fala assim, um pedrão que você sobe devagar, fácil e tranquilo, a caminhando, com ele você vai ter que olhar, subir com o pneu, ver a força que você precisa fazer com o motor, tanto que você pode girar a roda, o embalo ou não embalo, com essas coisas, eu gostava quando eu tinha o Jimny, melhor, eu tinha o carrinho antes, o RC, eu praticava, gostava, aí foi ter o Jimny, é praticamente igual, você colocar o pneu no lugar certo, você embalar, você colocar menos rotação na roda para subir, ou mais rotação se for na lama, então assim, é ótimo, tendo, por exemplo, uma pedra dessa aqui ó, deixa eu tentar bater para ver, acho que dá para subir bem lateral aqui, quase que caindo para o lado, só para ver a graça de ter o carro no limite, o carrinho no caso, pneuzinho dando a carro amassada boa, de leve, só que tem muita pedra para ele, tem muito localzinho para poder subir, aqui por exemplo, o jipinho, fui por aqui, fui pelo meio, fui por cima, e o aborto, que a gente chama que é o caminho mais fácil que tem para você garantir passagem, então assim, estou quase no topo, passei bem tranquilo, eu vou pausar, quando estiver no topo, eu ligo de novo, é, a gravação, porque aqui está interessante, o caminho que eu vim esticar, aqui tem o de bicicleta, aqui tem outro para cá, com essas rochas vermelhas mineralizadas, eu acho, aí tem aquela torre de, peraí, tem a torre de transmissão ali, e ali é o pico que eu estou indo, vamos ver a visão, ó, torre de moto, então, não sei se vale a pena vir de bicicleta, a minha bike não tem nem motor elétrico, nem nada, é enferminha, então, é, quem sabe algum dia, é mais a chatice de ter que ficar empurrando a bike com sapatilha, porque aquela bagaça é ruim de caminhar, ruim de andar, e a graça é justamente para você clipar e ir embora, ficar caminhando tem que ter tênis, ou chinelo, ou descalço, então, assim, eu vou pausar de novo, seguir reto aqui, uma coisa desse por aqui, para ver como é que é, é, pelo fim, cheguei a um pré-topo, esse portezinho que eu tinha visto lá de baixo, achei que era o topo do negócio, mas vamos ver a vizinho que tem aqui, eu tenho uma pequena subida, até o topo mesmo, daqui a pouco eu vou lá, deixa eu chegar nesse portezinho primeiro, aquele caminho que eu comentei, que teve a se ter com isso aqui, o pessoal do lado de caminho, é, aqui tem a parte hardcore, que o pessoal só deve subir com o pedalequinho do capeta, para poder passar por isso aqui tudo, é, aqui é osso, para a bike, talvez, acho que a moto não, a moto não, é a moto mais segura, mas é legal, aquele ponto maior é o pico que eu estava na semana passada, lá em cima, ele tem um pequeno negócio, tem um arra-cavalo, aqui eu estou vendo, tem o segundo pico que, se passa, eu acho que deve dar por aqui, você vem por aqui, desce até o, é isso mesmo, tem um rapaz ali, fica caminhando alguma coisa, então você desce por aqui, chega lá embaixo, sobe até aquela, como eu quero falar, o verdadeiro rola-moço, talvez, ele tem caminho para lá, tudo rápido, mas caminho, as bikes aqui fazem a festa, agora que eu estou entendendo, o motivo da, de tanta bike por aqui, vamos seguir para o, olha, o barco, que eu quero ver, aqui, 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 em cima, em cima, aqui, até нужно, Obrigado por assistir